Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo esse livro, incrível livro de colorir, rabiscar, com dicas infalíveis para arrasar na pintura. Foi pedido que eu mostrasse o página a página dele pela Leila Maria, a Daiane Silva e a Vanessa do Estojos da VAM. Desculpe, Vanessa. As três pediram que eu mostrasse esse livrinho. As outras não tiveram muita curiosidade, ou tem muitas também que já têm esse livro, né? Então, por isso, não pediram. Eu não conhecia, descobri esse livro tem algum tempinho, né? Deve ter um máximo uns dois meses que eu descobri esse livro, fuchicando lá no Instagram, no Instagram, foi no Instagram e... Não, não foi no Instagram, gente. É que eu vejo no Instagram, vejo no WhatsApp, vejo no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, no Google. Eu pesquiso em tudo quanto é lugar livro de colorir. Na verdade, foi na Shopee, depois eu descobri na Amazon e em outros lugares também aí que tinha um livro, fui pesquisando por preço, né? Aí joguei lá no Google, pesquisei por preço e eu descobri na Shopee o preço mais barato e sem frete, né? E ainda descobri que eu comprando ele numa determinada loja, né? Um livro que me interessava, que eu já mostrei lá nas comprinhas, né? Sairia por menos da metade do preço e eu achei vantajoso, então, adquirir esse, né? Nessa loja, né? O preço estava mais caro do que nos outros, mas eu ganharia o outro como um bônus, né? Vinha baratinho. Aí foi aonde eu comprei. Eu comprei na Tende Tudo Guarulhos, se alguém tiver interesse, né? Só ir lá na Shopee, na Tende Tudo Guarulhos, que vocês vão encontrar lá uns combos esse livro e tem mais outros combos, além daquele outro que eu comprei, tem mais dois, tá? Aí vocês escolhem o que mais interessar. Bom, esse livro de capa, sim, você acha, vai ser um livro sem graça, né? Eu acho que, não sei. Bom, o que eu fiz? Eu pesquisei e descobri alguns vídeos, fui entrando em tudo quanto era lugar que vendia lá na Shopee e vendo, né, se o livro foi vendido e lá no final mostra quem comprou, né? Aí vem mostrando vários videozinhos do pessoal, folheando ele por dentro, né? Eu gostei, falei, vou adquirir, né? Eu gosto de coisinha, assim, bem delicadinha, né? Ele é assim, tipo aqueles 101, né? Não é grosso, gente, é um livro fino, né? Ele tem, assim, algumas partes que brilham, né? As letras aqui, ó, tem verniz localizado, né? Aqui também na capa tem partes que tem verniz localizado. Ele é da editora Escala, que a gente não vê muito por aqui. Então, gente, vamos lá. A capinha dele é um papelão bem grossinho, tá? Um cartonado, né? Bem grossinho. Os papéis, as páginas, né, desse livro é bem branquinha. É um liso, não de todo liso. Você passa, é liso, mas com alguma coisinha, né? Não é aquela textura também. É liso sem ser totalmente liso. Não sei se vocês me entendem. A capa é assim, não sei se dá pra colorir, se... Só testando, gente, mas... Talvez dê. Não sei se o lápis vai escorregar, porque aqui é super lisa, tá? Super lisinha. Então, fala aqui que a primeira edição, ele é de 2017, já tem um certo tempo. Bom, gente, eu descobri de um tempo pra cá que a minha alergia é os livros, gente. Quando eu começo a folhear os livros, mostrar pra vocês, eu começo a tossir. Ou então, algum material que eu uso, tá? Eu tava bem durante o dia inteiro. Nós estamos à noite, né? Tô gravando à noite. Eu tô gravando à noite porque... Hoje, como eu não tenho nenhum compromisso à noite, tô livre, eu deixei pra gravar à noite, porque durante o dia é aquela bateção de prego na parede, de tábua, de homem falando, aquela confusão toda, porque a obra tá aqui do lado, né? E... À noite tá tudo tranquilo, tá? Quando vocês tiverem que tá tudo bem, silencioso, é porque eu tô gravando à noite. Mas não é sempre que eu posso gravar à noite, tá? Então, tá. E o problema da tosse, eu já falei, né? É alergia à tinta do livro, tá? Eu vou ter que comprar remédio pra alergia, gente. É isso. Então, ele começa assim, as letrinhas lá todas decoradinhas, né? Igual aqui na capa, que também está decorada, mas como a capa é colorida, não mostra muito, né? Aí a gente abrindo aqui, a gente já enxerga melhor os arabescozinhos, os desenhozinhos que tem, né? nas letras. Aqui vem falando sobre quem editou, quem fez, quem não fez, aquela coisa toda, sobre gráfica, coisa e tal. Aqui fala sobre doodles, né? Que tem vários desenhinhos chamados doodles. É tipo aqueles desenhinhos que quando a gente fica ao telefone falando com alguém com papel e uma caneta do lado e fazendo aquelas nuvenzinhas, estrelinhas, casinha, fazendo a assinatura do nosso nome, fazendo zigue-zagues e tudo mais, né? Quadradinhos. Então, isso se chama doodles, né? E aqui vem trazendo a explicação de cada doodlesinho o que significa, né? São aqueles rabisquinhos que a gente costuma estar fazendo enquanto está conversando com alguém ao telefone. Isso é muito normal, né? Eu acho que quase todo mundo, se não todos, né? Já ficaram rabiscando enquanto estão conversando ao telefone. Então, aqui está falando quando a gente desenha esses bonequinhos, né? Pessoas, o que significa? Bolinhas, né? Círculos, o que significa? Quadriculados, né? Quadrados. Aspiral, florzinha, estrela, setas, seta para cima significa uma coisa, para baixo, para o lado significa outra, né? Que diz respeito ao seu temperamento, né? Quando você faz nuvem, sol, casinhas, diamantes, fica assinando o seu nome, ondinhas. E aqui já vem trazendo dicas para o seu colorido, né? Algumas, às vezes, já todo mundo já sabe, outras serão interessantes, né? Para quem não tem muita prática, né? No colorido. E aqui continua com as dicas, né? Para que você arrase no seu colorido, né? Porque colorir em bolinhas, em risquinhos, em tracinhos, né? Aqui vem falando sobre estilos de pintura. Aqui quando a gente faz aquele preenchimento cheio. Aqui quando a gente faz com giz de cera, que tem textura. Aqui quando a gente faz em bolinhas, em círculos, né? Ou a gente faz aqui por pintinhas, com a pontinha da caneta. E aqui quando a gente faz em listinha. Mas, gente, é difícil. Eu não sei se vocês vão conseguir. Deixa eu ver. Ainda faz sombra aqui, né? Aqui tem listinhas, gente. Mas é quase imperceptível essas listinhas, gente. Aí fala listinhas em degradê. Que você comece escuro e vai clareando. Aqui ainda dá para ver muito mal as risquinhas. Bom, aqui vai começar propriamente os desenhos, os doodlesinhos aí nos livros, né? No livro. Aqui vem trazendo vários tipos de coração com vários... Como dizer? Elementos aí no coração, né? Esses aqui tem tipo um rabinho, né? Outros têm um coração dentro de um coração, flecha. e vários elementos aí nesses corações. E também é a parte onde você pode deixar a sua assinatura aí para todos saberem que o livro é seu. As imagens todas vão ter essa moldura por volta, tá? Todas não, né? Essas não têm, gente. Algumas têm, outras não. Aqui já são uma mistura, né? De estrela, coração, florzinha, né? Cometas. Cometas, não, sei lá como é que chama isso. Esqueci. Esse... Essa estrela aí. Estrela guia, não sei. Esqueci. Aí tem frases, né? Sempre vai ter alguma coisa inscrito aí para vocês preencherem além dos coloridos das imagenzinhas. Essa página, gente, eu achei um encanto com galocha, cupcake, buquê de flor, regador, vazinho com flor, quer dizer, numa garrafa, né? Árvorezinha, vários tipos de flores diferentes, guarda-chuva, a menina de bicicleta, muito fofa de salto alto, gente. Olha, vê se pode. Tênis. Então, você vai achar várias imagens soltas, né? Eu amo isso, essas imagens soltas. Gente que fala assim, nossa, tudo muito tão miudinha, não vou ter paciência. Ah, eu vou ter, gente. Mas naquele dia que eu estou para isso. Bom, gente, aqui tem os balões, né? Eu tive que dar um tempinho para dar uma acalmada na minha tosse, né? Aqui também tem vários objetozinhos soltinhos, a menina andando de patins, e o vento nos cabelos. Ai, gente, é uma gracinha esse livro. Aqui tem mais dudouzinhos, aqui tem umas plaquinhas, né? e fala cinco coisas especiais sobre mim. Então, em cada quadrinho, né? A gente vai falar alguma coisa sobre a gente mesmo, né? Essa página também eu me encantei. São várias caras de gatinhos e cachorrinhos, né? Muito fofinho. Esse aqui acho que é gatinho, né? De cachecol, gorrinho, brincando com bolinha de lã, né? De perninha para cima, chapéuzinho com olhinho fechado, bigode, de óculos, e assim vai. Uma gatinha aqui toda charmosa, né? M's Corações, mais aqui, passarinhos, guarda-chuva, casinha de passarinho, galinha da Angola, outros bichinhos aqui, outros patinhos, tucano, né? Tem vários tipos de passarinhozinho aí, gente. Tem até umzinho aqui vestido de mexicano, gente. Minha câmera tinha que estar um tiquinho mais alta, né? Ele é um pouquinho comprido. Aqui tem fadinhas, princesinhas, unicórnios, coelhinhos. Olha. Um dragãozinho colocando fogo pela boca, pinóquio. tem vários personagenzinhos, gente, de contos de fadas aqui, chapeleiro maluco ali em cima, isso aqui deve ser a vovozinha, né? Da chapeuzinho vermelho, e assim a gente vai seguindo o livro. Aí colocar nossas melhores inspirações aqui, maiores inspirações, né? Nuvens, bolinhas. Esse livro é para quando a gente assim, está lá quietinha, de repente vendo TV, quando a gente está no telefone a gente não fica lá rabiscando. Então, a gente está lá na TV vendo filme, tem gente que quer se distrair também colorindo na hora do anúncio, né? Das propagandas. A gente vai, colore um, dois, três, desses desenhinhos bem pequenininhos, bem rapidinhos, volta a ver o filme, né? Ou vai colorindo enquanto está passando o filme em algumas partes. Então, gente, eu achei um doce, tá? Aqui tem várias crujas e garrafinhas, mais flamingos e coisinhas soltas. Eu estava falando antes que eu dei uma pausa na câmera, a pessoa vai falar não, mas é tão pequenininho para colorir, mas também são rapidinhos. É bom ter a ponta do lápis bem fininha. Eu não aconselho canetinha aqui porque o papel é um papel de sulfite, tá? Ele é o mesmo papel desses livros 365, esses papéis fininhos. Então, eu não aconselho porque tem imagem dos dois lados, né? Aqui tem mais uma menina passeando com seu cãozinho e sorvete e etc, etc, etc. Perdido isso aí, sabe? Tem muita coisa aqui referente a filmes, né? Então, tem coisas aí referente a filmes. Você no cinema você come pipoca, você toma uma Coca-Cola, né? Um refrigerante, uma batata frita, né? Você leva lá pra dentro do cinema alguma coisa enquanto você vê um filme ou em casa mesmo, né? Você vê num filme, você faz uma pipoca, uma batata frita, toma um refrigerante, né? um suco. Aqui são mais flores, bichinhos, etc, com respeito à jardinagem, né? É pá, é luva, aqui é uma colherzinha de, tipo colher de pedreiro, mas é pra mexer na terra, né? Pequenininha, aquelas que a gente usa, né? Pra vasinhos de planta. Aqui é pra você colocar várias coisas aí, né? Ou suas amigas, né? Suas amigas vão colocar aqui algo sobre você, né? Sobre o que ela acha sobre você. Aqui já é referente à música, teclado, microfone, violão, as fitas cassete que já ficou coisa do passado. E aqui já é doce, pirulito, né? Bala, coelhinhos, como chapéuzinho de festa, né? Com várias coisinhas. aqui tem uma moçoila muito linda pra colorir, gostei tanto dessa menina aqui. Eu, quando for colorir, gente, eu não sei por onde eu vou começar, não. Porque é tudo tão fofinho, tão gostosinho. Aqui tem muito doce, gente, muito doce. Aí, pede pra gente anotar aqui uma receita de cupcake da sua mãe. aqui, com relação a computadora, internet, celulares, né? Aí, eu ia comentar, e o gato, olha, deitado na tela do computador. Mais coisicas e coisicas aí, né? Eu vou deixar assim, se vocês quiserem tirar uma foto ou dar parada pra depois ler. Aqui, aqui, referente à maquiagem, tá? Não dá pra vocês verem, não preciso descrever. Aqui já é sapato, roupa íntima, essas coisas assim, bolsa. Aqui, gente, já é com respeito à viagem, né? Tem máquina fotográfica, tem mala, tem um mapa gay do Brasil e de vários outros países, você sinalizar onde você gostaria de ir, né? Qual local você gostaria de conhecer, mais coisinhas perdidas, uma menina bem molequinha aí, com skate, né? Arvorezinhas, né? De várias espécies e coisas penduradas, né? bichinhos encostados. Eu acho que chegou ao final, não, tá quase. Aqui são mais coisinhas, né? Essa página de cacto, gente, o que é essa página de cacto? Um encanto, gente, um encanto essa página de cactos. Eu amo cactos. Pra colorir também é bem gostoso, né? Mais sorvetes, picolé, doces gelados, muita coisa. Aqui é uma página em branco que você pode testar seus lápis de cor, né? Ou então algum canetinho pra ver se passa pra outros lados, ou pro outro lado. ou aqui diz meus desenhos, que você também pode deixar pra você desenhar alguma coisa, né? Alguma criatividade do que tem aqui, ou aquilo que você faz quando você está ao telefone, né? Aqueles desenhos que você fica lá desenhando no papel. Aqui é a mesma coisa da primeira capa, né? A repetição, que eu disse que eu não sei se dá pra colorir, é a mesma coisa do fundo do livro. E aí vocês me dizem que acharam desse livrinho, tá? Deixa aí nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! tchau!